Jesus está com você, Ele diz eu deixo a vocês a minha paz, não deixe o mundo roubar a paz, não deixe o diabo roubar a paz de você não é porque eu confio em Jesus que eu vou andar sem cinto, não é porque você confia em Jesus que você não vai usar o álcool gel se puder que você não vai se precaver daquilo que você puder fazer para se precaver, mas você não vai ficar com medo você não vai ficar ansioso, você não vai ficar pensando em coronavírus, você não vai ficar pensando na coroa do vírus você vai ficar pensando na coroa de Jesus, porque é Ele quem habita no seu coração, é Ele quem está com você e Ele afirmou, eu deixo para você a minha paz, e nem coronavírus, nem desemprego, nem crise financeira, nada pode roubar a paz de Jesus no seu coração E aí